e boa tarde meu povo de Deus tudo bem com vocês comigo está tudo bem hoje eu vou fazer um vídeo diferente dos que eu costumo fazer mostrando alguns museu é isso mesmo alguns museu né porque se você não tá utilizando se você não tá usando que virou museu né mesmo começando aqui por uns uns controlinho bem antigo olha só que nem sei do que que é meu povo tá tudo guardado sei que é de som de raio de toca-fita toca cd de som do carro e olha só que pequenininho não sei nem como mexe nesse trem aqui essas essas museus aí e aqui tem ó na caixa ainda ó já me vê o que que é vídeo dvd vídeo não dvd olha só olha só gente sai da moda e as pessoas vão sempre pelas coisas mais avançada né é uma dinheirama que eu vou falar viu que na época que saiu essas coisas aqui imagina aí é logo comprava pagava o zói da cara mal começava usar já saía de moda já é igual o celular né você lembra da quando saiu o celular aparecendo um tijolo parecendo um bloco na verdade que é mal uma criança não conseguia segurar um celular é eu lembro eu lembro disso e olha só zeradinho ó zeradinho zeradinho dvd isso aqui eu nem sei se é dvd o marido que sabe falar o marido que sabe falar o marido que sabe falar o nome dessas coisas aí é é um monte de monte de coisa nenhum só olha só ó queria um desse aí olha gente do céu ou comprava morria primeiro primeiro cd é como é que chama dvd aquela cita desse tamanho aqui ó tá aí museu tudo bem que futuramente quem sabe né negócio vira vira muito dinheiro e o pior que a gente tem espaço para ficar guardando essas coisas né e agora tá aí ó mano espaço não tem muito espaço para ficar guardando essas essas mozes aíada aqui não sei que eu vou fazer com isso eu acho que eu vou jogar tudo fora jogar tudo fora isso aqui porque não adianta eu não vou usar isso aqui mais é tudo moderno agora né tecnologia tudo moderno olha só fiação imagina você tá aqui ó na caixa dá até dó zeradinho mas não tô não encaixa mais na televisão é só moderno não encaixa mais nada e aí ó vira isso aqui coisa pra chuchu o que eu faço isso aqui aqui vem mais um que mais isso aqui olha só isso aqui o que que é o que que é isso aqui olha o peso disso olha o peso disso aqui ó é outro ver o que que é isso aqui deixa eu ver e nem sei gente que que raio também é isso aqui deve ser toca cd fita cassete aquelas estranhas traiadas toda marido que sabe falar o nome disso aqui e eu não sei nem para onde que não sei nem passar os trem da cita mais isso aqui ó ó ó zero de gente ó conservado bonitão agora vou passar aquele plástico bolha e guardar né fazer o que montar um museu viu pra mim tá mostrando essas coisas aqui vendendo. Agora vai chegar uma época que vai avaliar, sei lá, você acredita? Agora vem os aparelhos das Sky, Parabólica. Olha só. Olha só. Teve uma época que você, quando cancelava a assinatura, eles vinham buscar, né? Eles vinham buscar o os aparelhos. Faz, ó, século. Século que não que foi mudado, foi negócio de internet, essas coisas, né? E olha só. Zeradinho esse controle também, tá tudo ali guardado. E, ó, cabaiada pra tudo quanto é canto. Eu tenho lá espaço pra guardar essas luzes aéreadas, nada. Tenho paciência não, eu já tinha jogado tudo no lixo. Não vai, não vou vender isso aqui, ninguém vai usar mais isso aqui, vai? Vai, nada. Agora o negócio tá moderno, né? Internet de primeríssima qualidade, você instala no seu celular. Você instala no seu celular. Não é ou não é? Quem quer ter trabalho? Aquelas antenas parabólicas tamanho do mundo. Vocês tiveram, né? A minha teve que jogar fora. Olha só. Museu, 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 museu. Essas aqui também, ó. Os aparelhos que iam dentro de casa, ó. Os aparelhos que iam pra ligar a televisão pelos controlos, olha só. O sinal 2, né? Que tinha, era televisão no quarto e aquilo lá. É outro aparelho lá, né? Isso. Televisão do quarto, televisão da sala, televisão do banheiro, televisão da cozinha, televisão tudo quando é canto. Tá, vomita. e até, ó, esse negócio de nota fiscal, sei lá, como é, de garantia, como explica. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Agora vai aqui os toca-disco, toca-fita, né? Dos carros. Aí, ó. Bonitão aqui, ó. Zeradinho. Vamos na boca, vamos lá. Aí, ó. Tá por nos carros. É tudo moderno, é tudo negócio de um caixa ali, como é que chama o negócio, né, Beca? Você que sabe que toca as músicas agora? Rádio. Não, que põe lá pra tocar. No celular? Que põe no celular, um cabo lá, põe no carro, como é que chama? Não sei. Você não sabe? Não sabe porque você não lembra, mas eu sei e eu não tô lembrando. Olha outra aqui, gente, ó. Na caixa. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu ver. Tudo moderno, arraio do... Tudo quanto é coisa aqui. Aí, ó. Novinho, tininho, brilhando. Ai, ai, ai. Ninguém compra mais isso. Não pode até comprar, né? Ó. Daqueles que desencaixam, quando você sai do carro, leva junto. Aí, ó. Encaixa e desencaixa. Tá vendo? Então, é... Enfim, né? Tudo dinheiro, né, filho? Tudo dinheiro. Logo, logo, essas televisão... Essas televisão fininhas aí, nem vai existir mais. Nem vai existir mais. Sabia? E olha aí. Quanta coisa. Agora, me diga. Me diga o negócio. Quanta coisa, não. Ó, outro negócio de carro. Aqui, ó. Olha as trouxaiadas de fiação, ó. Eita, nós, ó. Isso aqui, ó. E fora que tem no carro instalado, que tem no caminhão instalado. Olha só. Agora, é tudo moderno, ó. Aqui, só é um botão. Tá vendo, ó? Tudo zerado. Tudo zerado, viu? Bonitão. Pesado que só. Pois então, meu povo. Você vê quanta coisa? Rebeca, a porta de fora tá aberta? Olha. Pois é isso, meu povo. Pois é isso. Fora o mundo de controle, que tá lá, lá numa caixa lá, que eu não sei nem pra onde que vai as controlaiadas. É esse que tava junto com um. Aqui. Né? Isso aqui, não sei. Deveria é um aparelho, né? Que acho que guarda também uma peça do... do tócaro. De CD aqui, do negócio. Vocês viram, gente? Quanta coisa. Quanto museu. É museu, né? Porque não tá usando. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtem. Pode ser que com o tempo, com o ano aí, com o século da vida, né? Venha valorizar essas coisas, né? Eu não acredito, né? Eu não acredito. Porque cada vez a tecnologia tá mais avançada, né? Não é mesmo? Antigamente, pra conseguir um celular, precisava lutar, né? Lutar. Agora, como se diz o ditado, todo bundão tem um. Não é mesmo? Todo bundão tem um. E muito, ó, de qualidade ainda. De qualidade. Que eu ainda não comprei, enquanto outros aí... Não precisa nem falar. Tem na maior facilidade do mundo. Então, é isso aí, meu povo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam, viam aquele joinha, comentar, e até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.